Olá minhas divas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o mega hair loiro, sobre o cabelo tanto descolorido quanto natural, mas sendo loiro. Os cuidados com esse mega hair loiro. Meninas, faixa de preço. Esse cabelo ele sai em torno de 380 cada 100 gramas até 650 cada 100 gramas. Isso vai depender da textura, CM, que é o centímetro, e a tonalidade. Se é um platinado, um amarelado, sendo o que? Meninas, ponto importante. Quando vocês forem adquirir um cabelo loiro, vocês tem que saber se ele já está no ponto máximo de descoloração. Isso o teu fornecedor tem que saber. Se ele já foi descolorido até o máximo, se você que quer um platinado, você pode fazer isso. Porque eu já vi gente cozinhar o cabelo loiro. Literalmente cozinhar. E aí não adianta reclamar com o fornecedor, não adianta reclamar com o cabeleireiro, com quem adquiriu o teu cabelo. Porque são dados que você tem que saber no momento da compra. Tá bom? Outro fato. O loiro, ele tem que ser mais tratado do que o cabelo escuro. Hidratações, humectações. Toma cuidado com alguns óleos, que eles deixam a tonalidade do mega mais amarelado do que o normal. Então tomem bem cuidado com óleos que tem corante, tá? E cremes com corante também. Você pode usar sim, desamarelador, sendo que o desamarelador, dependendo a marca, é o máximo, gente. Por favor, é 15 dias. Porque tem desamarelador que você passa no mega uma vez por semana e esse mega detona. Então tem que ter muito cuidado com o que você tá fazendo. Nem tudo o que você faz com o teu cabelo sem o mega é o que você vai fazer com o teu cabelo com o mega ré. Então tem que ter muito cuidado, tá? Depois que fez a caca, não adianta chorar o leite derramado. É cabelo no lixo e comprar outro e debancar o dólar. A fortuna. Porque o cabelo loiro não é barato. Gente, tem muitas reclamações por aí de cabelo loiro misturado. Então, outro ponto. Vocês tem que saber de quem vocês compram. Compra de mim. Acabou. Resolvido. Tem que ter muito cuidado. Porque ultimamente estão vendendo cabelo misturado. É mega ré com cabelo misturado. E aí, depois de um tempo só, que você vai perceber. E muitas lojas não efetuam troca. Outro ponto sobre o cabelo loiro. Pode ser colocado em todos os métodos, tá? Sendo que, quando você vai comprar um cabelo loiro, quando você vai adquirir um cabelo loiro. Como eu falei, você vai hidratar, tratar da maneira correta, tá? E um ponto muito, muito importante. Cuidado, gente, com a prancha. Que eu canso de falar. O cabelo que tá aqui, o cabelo mega ré em si, o cabelo que você tá usando na tua cabeça, o cabelo normal, é o cabelo natural. Então, você tá recebendo vitaminas do teu corpo pra repor tudo isso. O cabelo loiro ou os outros cabelos são cabelo morto, tá? Então, a partir do momento que esse cabelo tá morto, gente. Morto, morto, morto ele é, morto ele está. E você não vai dar vida pra esse cabelo. Você só vai recuperar esse cabelo. Mas dá vida. Conforme é no teu couro cabeludo, isso você não vai fazer mais. Tá? Mentiroso de quem fala aqui pra você. Ó, nós vamos hidratar esse mega ré com hidratação, biriri, bororó. E o teu cabelo vai dar vida. Mentira, querida. Não cai nessa. O cabelo tá mortinho, mortinho da vida, da Silva. E ele vai continuar morto, tá? Você só vai dar uma recuperada, uma estruturada nesse fio. Somente isso. Tá bom, minhas lindas? Eu espero que eu tenha ajudado e cuidado com o prancha e o secador. Que é o inimigo número um, principalmente do mega ré noio. Tá bom, minhas lindas? Espero ter esclarecido as dúvidas. Precisando deixar aí nos comentários. Não deixem de se inscrever nas minhas redes sociais. Página no Facebook, Instagram. E eu acho que é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.